Os R.E. do Forró, apaixonando os corações Amanheci sozinho Acordei lembrando de você Do tempo que passamos juntos A saudade não deixa esquecer Quero tanto te encontrar A saudade só me faz chorar Quero tanto te encontrar A saudade só me faz chorar Preciso dizer O quanto eu te amo Preciso dizer E amo você Alegria é coisa que eu não tenho Depois que você me deixou Tô bebendo, sofrendo por ti Volte ao meu grande amor Quero tanto te encontrar A saudade só me faz chorar Quero tanto te encontrar A saudade só me faz chorar Vem meu grande amor Vem matar essa saudade Vem meu grande amor Vem me dar felicidade A saudade só me faz chorar A saudade só me faz chorar A saudade só me faz chorar Os R.E. do forró Os R.E. do forró Os R.E. do forró Quero mandar um abraço Quero mandar um abraço Pra nosso amigo Vila Em Salobro Sucesso menino Vai o sol e o sol Vai o sol e vem a lua Glareando no espaço Vai o sol e vem a lua Glareando no espaço Só não vem o meu amor Deve estar em outros braços Só não vem o meu amor Deve estar em outros braços Hoje está fazendo ano Ela foi e não voltou Me conte, meu Deus, me conte Aonde anda o meu amor Me conte, meu Deus, me conte Aonde anda o meu amor Essa vai pro nosso amigo Reinaldo Em Campo Grande, Bahia Vai o dia e vem a noite Vem o silêncio no meu quarto Vai o dia e vem a noite Vem o silêncio no meu quarto Minhas lágrimas vão pelo chão Quando olho em seu retrato Minhas lágrimas vão pelo chão Quando olho em seu retrato Hoje está fazendo um ano Que ela foi e não voltou Me conte, meu Deus, me conte Aonde anda o meu amor Me conte, meu Deus, me conte Aonde anda o meu amor Vai o vento e vem a chuva Espalhando pelo chão Vai o vento e vem a chuva Espalhando pelo chão Por que que não vai essa dor Que maltrata o meu coração Por que que não vai essa dor Que maltrata o meu coração Hoje está fazendo um ano Que ela foi e não voltou Me conte, meu Deus, me conte Aonde anda o meu amor Me conte, meu Deus, me conte Aonde anda o meu amor Essa música quero dedicar A minha pequena Milena Te amo, filha Te amo, filha Minha filha Milena Presente de Deus Minha filha Milena Fruto do amor de sua mãe e eu Eu peço a Deus Eu peço a Deus sabedoria Para poder te aconselhar Mas quando eu não puder Vou pedir a Deus pra te guiar Te amo, minha filha Minha pequena, meu amor Entrego a minha vida Pra te ver feliz se preciso for Minha filha Milena Presente de Deus Minha filha Milena Fruto do amor de sua mãe e eu Minha filha Milena Presente de Deus Minha filha Milena Fruto do amor de sua mãe e eu Eu peço a Deus sabedoria Para poder te aconselhar Mas quando eu não puder Vou pedir a Deus pra te guiar Te amo, minha filha Minha pequena, meu amor Entrego a minha vida Entrego a minha vida Pra te ver feliz se preciso for Minha filha Milena Presente de Deus Minha filha Milena Fruto do amor de sua mãe e eu Minha filha Milena Presente de Deus Minha filha Milena Fruto do amor de sua mãe e eu Queremos mandar um abraço pro nosso amigo Tabaio Jari, Cacimiro e Brasília, DF Obrigado pelo apoio Os Dói não poder me expressar Como eu quero te amar Ser alguém que você quer Dói com saudade recordar, só eu sei realizar, seus anseios de mulher Dói não estar junto de ti, não poder me proibir, de pensar em outro alguém Dói esse amor apaixonado, é um caso do passado, não divido com ninguém Não tem sentido viver no mundo sem ter você, não tem saída, vem de outras vidas se bem querer O sentimento que vê de dentro me leva a crer, em outras vidas eu já fui feliz junto de você Não tem sentido viver no mundo sem ter você, não tem saída, vem de outras vidas se bem querer O sentimento que vê de dentro me leva a crer, em outras vidas eu já fui feliz junto de você Dói não poder me expressar, como eu quero te amar Dói com saudade recordar, só eu sei realizar, seus anseios de mulher Dói não estar junto de ti, não poder me proibir, de pensar em outro alguém Dói esse amor apaixonado, é um caso do passado, não divido com ninguém Não tem sentido viver no mundo sem ter você, não tem saída, vem de outras vidas se bem querer O sentimento que vê de dentro me leva a crer, em outras vidas eu já fui feliz junto de você Não tem sentido viver no mundo sem ter você, não tem saída, vem de outras vidas se bem querer O sentimento que vê de dentro me leva a crer, em outras vidas eu já fui feliz junto de você O sentimento que vê de dentro me leva a crer, em outras vidas eu já fui feliz junto de você O sentimento que vê de dentro me leva a crer, em outras vidas eu já fui feliz junto de você O sentimento que vê de dentro me leva a crer, em outras vidas eu já fui feliz junto de você É triste encontrar um ex-amor, de frente o coração quer disparar Quem é forte perde a voz e fica quieto, quem é fraco caça o canto pra chorar Comigo aconteceu e eu te conto, eu tive que encarar o ex-amor Enquanto eu cantava ela chorava, lembrando entre nós o que passou Eis amor, eis paixão, pode chorar que eu não vou chorar mais não Só eu sei o que passei, só Deus sabe quantas vezes eu chorei Comigo aconteceu e eu te conto, eu tive que encarar o ex-amor Enquanto eu cantava ela chorava, lembrando entre nós o que passou Eis amor, eis paixão, pode chorar que eu não vou chorar mais não Só eu sei o que passei, só Deus sabe quantas vezes eu chorei Eis amor, eis paixão, pode chorar que eu não vou chorar mais não Só eu sei o que passei, só Deus sabe quantas vezes eu chorei Os R e R no forró Os R e R no forró Meu amor fez as malas e viajou Foi embora pra Goiânia, até hoje não voltou Meu amor fez as malas e viajou Foi embora pra Goiânia, até hoje não voltou Peguei meu celular Peguei meu celular Pra ligar pra ela Deu caixa postal Ela não me retornou Peguei meu celular E vou tentar mais uma vez Se der caixa postal É porque ela está com ele Meu amor, tô com saudade de você Meu amor, eu te amo pra valer Meu amor, sem você eu vou morrer Meu amor, sem você eu vou morrer Foi embora pra Goiânia, até hoje não voltou Meu amor, sem você eu vou morrer Meu amor, sem você eu vou morrer Meu amor, sem você eu vou morrer Foi embora pra Goiânia, até hoje não voltou Peguei meu celular Pra ligar pra ela Deu caixa postal Ela não me retornou Peguei meu celular Peguei meu celular E vou tentar mais uma vez Se der caixa postal É porque ela está com ele Meu amor, tô com saudade de você Meu amor, eu te amo pra valer Meu amor, sem você eu vou morrer Música Música Fala meu amigo Elizelto Fala meu parceiro Renilz Queremos mandar um abraço A toda galera apaixonada Principalmente A todos corações Apaixonado do Brasil Segura que é sucesso Música Estou aqui em olho d'água Pensando em você Estou morrendo de saudade Louco Louco pra te ver Essa distância me maltrata Machuca o meu coração Não vejo a hora de voltar Pra te encontrar minha paixão Música Aliança que eu comprei Música Por você me apaixonei Música Você é minha paixão Música Dona do meu coração Música E hoje estou aqui Mas vou te tocar Ir pra longe de você Eu não vou voltar E hoje estou aqui Mas vou te tocar Ir pra longe de você Eu não vou voltar E hoje estou aqui Mas vou te tocar E hoje estou aqui Ir pra longe de você Eu não vou voltar Música Os R.E. do Forró Apaixonando os corações Música Música Estou aqui Estou aqui em olho d'água Pensando em você Estou morrendo de saudade Louco pra te ver Essa distância me maltrata Machuca o meu coração Não vejo a hora de voltar Pra te encontrar minha paixão Música Aliança que eu comprei Música Música Por você me apaixonei Música Música Você é minha paixão Música Dona do meu coração Música E hoje estou aqui Mas vou te tocar Ir pra longe de você Eu não vou voltar Música 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 Vamos conversar Eu preciso te dizer Eu estou amando a outra Eu estou amando a outra Igualzinho a minha filha Ela é muito bonita Ela é muito carinhosa Até para fazer amor Ela também é gostosa Se eu tenho outra Tudo isso é culpa sua Quem não tem amor em casa Tem que procurar na rua O que aconteceu Foi você mesma que diz Apareceu a outra Só pra me fazer feliz Agora você pode fazer o que bem quiser Mas fique você sabendo que eu tenho outra mulher Não soube dar valor numa vida de casal Vou te dar o último beijo e vou dormir com a filial Vamos conversar, eu preciso te dizer Eu estou amando a outra, igualzinha a você Ela é muito bonita, ela é muito carinhosa Até pra fazer amor, ela também é gostosa Se eu tenho outra, tudo isso é culpa sua Quem não tem amor em casa tem que procurar na rua O que aconteceu foi você mesma quem disse Apareceu a outra só pra me fazer feliz Agora você pode fazer o que bem quiser Mas fique você sabendo que eu tenho outra mulher Não soube dar valor numa vida de casal Vou te dar o último beijo e vou dormir com a filial Os R e E Então soube Eu estou amando 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 Meu bem é cruel Que foi embora e me deixou na solidão Você bem sabe que não vivo sem você Assim não dá, assim não dá Viver sem teu amor Agora estou embriagado e doido pra lhe convencer Você me fez tanta humilhação Não merecia, não merecia Tanta ingratidão Estou alucinado Porque me abandonou Pra viver em outros braços Desprezando meu amor Estou de bar em bar Bebendo pra esquecer O que você fez comigo Não desejo pra ninguém Música Meu bem é cruel Que foi embora e me deixou na solidão Você bem sabe que não vivo sem você Assim não dá, assim não dá Viver sem teu amor Agora estou embriagado e doido pra lhe convencer Você me fez tanta humilhação Não merecia, não merecia Tanta ingratidão Estou alucinado Porque me abandonou Porque me abandonou Pra viver em outros braços Desprezando meu amor Estou de bar em bar Bebendo pra esquecer O que você fez comigo Não desejo pra ninguém Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amanhã você me liga, a gente marca de sair Toca pinga nele, bota ele pra dormir Enche um copo de cachaça, dá pra esse fera tomar Joga ele no tapete, espera ele apagar Aí a gente sai pra curtir nossa paixão Pra mim você é tudo, dona do meu coração Temos que tomar cuidado, se esse doido vem atrás Mata eu, mata você, aí adeus pra nunca mais Eu bem já te falei que assim não vai dar certo Não fica me dando bola quando o seu homem tá perto Esse cara é perigoso, parece um bicho feroz Se essa fera eu descobri, ele é doido e mata nós Eu bem já te falei que assim não vai dar certo Não fica me dando bola quando o seu homem tá perto Esse cara é perigoso, parece um bicho feroz Se essa fera eu descobri, ele é doido e mata nós E pra cantar com a gente, queremos convidar Os nossos amigos, os apaixonados do oeste Deixa com a gente os R.E. do forró É uma satisfação cantar com vocês, hein Estamos juntos para todo o Brasil Amanhã você me liga, a gente marca de sair Taca pinga nele, bota ele pra dormir Enche um copo de cachaça, dá pra essa fera tomar Joga ele no tapete, espera ele apagar Aí a gente sai pra curtir nossa paixão Pra mim você é tudo, dona do meu coração Temos que tomar cuidado, se esse doido vem atrás Mata eu, mata você, aí adeus pra nunca mais Meu bem já te falei que assim não vai dar certo Não fica me dando bola quando o seu homem tá perto Esse cara é perigoso, parece um bicho feroz Se essa fera eu descobri, ele é doido e mata nós Meu bem já te falei que assim não vai dar certo Não fica me dando bola quando o seu homem tá perto Esse cara é perigoso, parece um bicho feroz Se essa fera eu descobri, ele é doido e mata nós Valeu, Zé Riedi Forró Sucesso pra vocês, parceiro Tão chegando pra tocar em todos os paredões Até o dia clarear os R.E. do Forró Com muita emoção Som do volume um pra agitar a multidão Alô galera de todo o Brasil Alô galera de todo o Brasil Tão chegando pra tocar em todos os paredões Até o dia clarear os R.E. do Forró Com muita emoção Som do volume um pra agitar a multidão Os R.E. do Forró Com muita emoção Som do volume um pra agitar a multidão Alô galera de todo o Brasil Tão chegando pra tocar em todos os paredões Até o dia clarear os R.E. do Forró Com muita emoção Som do volume um pra agitar a multidão Tão chegando pra tocar em todos os paredões Até o dia clarear os R.E. do Forró Com muita emoção Som do volume um pra agitar a multidão Tão chegando pra tocar em todos os paredões Até o dia clarear os R.E. do Forró Com muita emoção Som do volume um pra agitar a multidão A batida é muito louca A pegada é envolvente Nós gosta de forró em uma pininha quente Mulherada fica louca, a baseada se agita Somos forrozeiro, olha nós aí na pita Tão chegando pra tocar em todos os paredões Até o dia clarear os R.E. do Forró Com muita emoção Som do volume um pra agitar a multidão Tão chegando pra tocar em todos os paredões Até o dia clarear os R.E. do Forró Com muita emoção Som do volume um pra agitar a multidão Os R.E. do Forró Mãe, deixa o cadeado destrancado Vou chegar de madrugada Hoje tô perdido Hoje tô perdido, tô largado Com a cabeça virada A mulher que eu mais amei me mandou embora Brigou comigo Me pôs da porta pra fora Diz-se em poucas palavras Por favor, me esqueça Um ping é letra E o que é que eu faço agora? Já sei Já sei Vou entrar no primeiro bar e sentar Vou encher a cara, beber e chorar Pra esquecer as mágoas e os meus nevaneiros Mãe Mãe, vou descarra a agenda O telefone dela Tranca o cadeado e fecha a janela Não vou voltar pra casa Hoje o trem tá feio Mãe Mãe, deixa o cadeado destrancado Vou chegar de madrugada Hoje tô perdido, tô largado Com a cabeça virada A mulher que eu mais amei me mandou embora Brigou comigo Me pôs da porta pra fora Diz-se em poucas palavras Por favor, me esqueça Um ping é letra E o que é que eu faço agora? Já sei Vou entrar no primeiro bar e sentar Vou encher a cara, beber e chorar Pra esquecer as mágoas e os meus nevaneiros Mãe Vou descarra a agenda ao telefone dela Tranca o cadeado e fecha a janela Não vou voltar pra casa Hoje o trem tá feio O nosso amor é tão lindo O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo O nosso amor é tão lindo O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo Tem gente morrendo de inveja E só deseja E só deseja a nossa separação E só deseja a nossa separação Mas nosso amor é perfeito Foi Deus que fez essa união Deixe quem quiser falar Amor não dê ouvido a essa gente Os linguarudos que se danem Fale até bater as línguas nos dentes O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo Tem gente morrendo de inveja E só deseja a nossa separação Mas nosso amor é perfeito Foi Deus que fez essa união Deixe quem quiser falar Amor não dê ouvido a essa gente Os linguarudos que se danem Fale até bater as línguas nos dentes O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo Estúdio L&M, são gravações Gravando ao vivo, esse é moral Os R.E. do Forró Quando eu olho nos teus olhos Todo meu corpo palpita Iria ganhar um beijo da sua boquinha bonita Quase morro de desejo De estar entre seus braços E dizer no seu ouvido Tem um coração que te ama Aquela dos olhos negros me deixa louco Pra ela quero mandar as mais lindas rosas E uma carta dizendo as mais lindas coisas Aquela dos olhos negros me deixa louco Alô nosso amigo Vilmar Ferreira Que te ama Aquela dos olhos negros me deixa louco E o meu mais lindo sonho é ser o seu namorado Aquela dos olhos negros me deixa louco Pra ela quero mandar as mais lindas rosas E uma carta dizendo as mais lindas coisas Aquela dos olhos negros me deixa louco Os R.E. do Forró Tô vivendo num disfarce Quem olhar na minha face Vai notar as marcas do sofrer Eu não sei o que é que eu faço Se me encalou desabafo Não consigo mais te esconder Todo mundo lá em casa Já notou na minha cara Eu estou vivendo outra paixão Nossas brigas são constantes Toda hora, todo instante Se divide mais meu coração Pra voltar não tenho hora Todo dia a mesma história Já não sei mais o que eu vou dizer Tudo isso me arrasa Não sei se volto pra casa Ou se fico com você Tá ficando complicado Mesmo eu estando errado É com a outra que eu sou feliz Lá em casa Lá em casa lá reclama Briga e jura que me ama Onde foi que eu errei Me diz Nossos filhos vão sofrendo Nosso amor está morrendo Pense bem pra não se arrepender Se você quer ir embora Ao sair daqui pra fora Nunca mais queremos ver você Chega mais pra cantar com a gente Nossos amigos Forrozeiros do luar Solta a voz garoto Deixe com a gente Os RE do forró Agora é com a gente Pra voltar não tenho hora Todo dia a mesma história Já não sei mais o que eu vou dizer Tudo isso me arrasa Não sei se volto pra casa Ou se fico com você Tá ficando complicado Mesmo eu estando errado É com a outra que eu sou feliz Lá em casa lá reclama Briga e jura que me ama Onde foi que eu errei Me diz Nossos filhos vão sofrendo Nosso amor está morrendo Pense bem pra não se arrepender Se você quer ir embora Ao sair daqui pra fora Nunca mais queremos ver você Valeu meus amigos Os RE do forró Sucesso pra vocês viu Essa canção vai pro nosso amigo Milone Costa Aquele abraço garoto Os RE do forró Quando chega tardezinho Eu olho na parede Vejo seu retrato Com os olhos rasos da água Choro de saudade Desses seus abraços Aí eu rolo pela cama Sentindo seu cheiro Saudade já virou rotina Volte aqui pra minha vida Antes que eu entre em desespero Você me ensinou Amar e acreditar no amor Agora vem dizendo que tudo acabou Sofro sem você Sinto a sua falta Parece uma loucura te amar assim Mas não sou culpado Se o meu coração Acreditou no amor Foi, foi só ilusão Eu me deixo embora Agora vai acontecer E assim, ou eu não sei Eu me deixo Eu me deixo Eu deixo Eu te amo E assim, ou eu não sei Eu não sei Eu sou de ficar E assim, ou eu não sei Quando chega a tardezinha, eu olho na parede e vejo seu retrato Com os olhos rasos d'água, choro de saudade desses seus abraços Aí eu rolo pela cama, sentindo seu cheiro Saudade já virou rotina, volte aqui pra minha vida Antes que eu entre em desespero Você me ensinou a amar e acreditar no amor Agora vem dizendo que tudo acabou Sofro sem você, sinto a sua falta Parece uma loucura te amar assim Mas não sou culpado se o meu coração Acreditou no amor e foi só ilusão Você me ensinou a amar e acreditar no amor Agora vem dizendo que tudo acabou Sofro sem você, sinto a sua falta Parece uma loucura te amar assim Mas não sou culpado se o meu coração Acreditou no amor e foi só ilusão Só ilusão Valeu! Os R.E. do forró oferecem essa valsa A todas as mães do Brasil Principalmente a minha mãe Olinda E olho d'água dos Néres E a minha mãe Ides E ladeiro do Pelos Eu vivo feliz nesse mundo Porque tem a minha mãezinha Todo dia eu peço a Deus Que dê vida e saúde pra minha velhinha Todo dia eu peço a Deus Que dê vida e saúde pra minha velhinha Oh mamãe Se você tá me ouvindo agora Essa valsinha bonita que eu fiz Mamãe, ofereço a senhora Queremos convidar Nosso amigo dele Dos sonatos da Bahia Pra cantar com a gente Chega mais, garoto Deixa comigo O C.R.E. do forró Tamo juntos Eu sei que ela vive pensando Onde anda o filho e o seu Mamãe, se você está me ouvindo Eu vivo feliz com as graças de Deus Mamãe, se você está me ouvindo Eu vivo feliz com as graças de Deus Oh mamãe, se você está me ouvindo agora Essa valsinha bonita que eu fiz Mamãe, ofereço a senhora Essa valsinha bonita que eu fiz Mamãe, ofereço a senhora Deixo aqui a minha homenagem A minha mãe, a Telvina E todas as mães desse imenso Brasil Os C.R.E. do forró Apaixonando os corações Solitão quase que me derrubou Eu escapou meio triste Mas agora que você me encontrou Eu sou o cara feliz Como é que a gente nunca se viu Por onde andava você Mas agora que esse amor nos uniu Nós vamos mais nos perder Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Solitão quase que me derrubou Eu escapei pelo triste Mas agora que você me encontrou Eu sou o cara feliz Como é que a gente nunca se viu Por onde andava você Mas agora que esse amor nos uniu Não vamos mais nos perder Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Eu só queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Você queria alguém para amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter um amor Que bom que você me achou Música Música Estou feliz, o trem que segue para o interior Feliz, porque comigo vai o meu amor O trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda, vamos ver Estou feliz, o trem que segue para o interior Feliz, porque comigo vai o meu amor O trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda, vamos ver Amando, beijando, que assim viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Amando, beijando, que assim viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Estou feliz, o trem que segue para o interior Feliz, porque comigo vai o meu amor O trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda, vamos ver Estou feliz, o trem que segue para o interior Feliz, porque comigo vai o meu amor O trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda, vamos ver Amando, beijando, que assim viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Amando, beijando, que assim viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Amando, beijando, que assim viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Amando, beijando, que assim viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Amando, beijando, que assim viajaremos E juntos pra sempre iremos viver Amando, beijando, que assim viajaremos E juntos pra sempre iremos viver